Eu coloco aqui para apreciação da nossa audiência e também dos colegas essa cena que o motorista flagrou, Lucas, circulando pela SP-255. Ele foi fechado por um bitrem. É aquele caminhão que tem mais uma carroceria, eu chamo isso, uma carroceria acoplada. Então fica uma coisa... Caminhão articulado. Um articulado, isso. E numa rodovia de pista dupla. O Fernando introduz aqui o trecho e a gente vê na sequência a imagem. Quem está aí e quer colar nas redes sociais para acompanhar, pode acessar no facebook.com.br portalmorado ou no YouTube para você ver. Observando, não encontro motivação. Eu acho que foi realmente uma sacanagem do motorista do caminhão. Não sei qual a impressão que os colegas vão ter. Luiz, o Antônio acompanha o nosso programa e compartilha a sua indignação depois de ter sido fechado na SP-255 por um caminhão bitrem. A situação foi filmada por um equipamento que estava acoplado ao seu veículo e mostra esse tipo de situação. Ô Lucas, eu queria mandar essas imagens para você para mostrar a responsabilidade de um motorista que jogou eu pelo acostamento. Isso foi aqui na entrada do... na 255, na entrada do Martinês ali, próximo à passarela ali, sabe? Olha o que esse motorista fez comigo. Ser responsável, rapaz. Estava aí a minha família dentro do carro. Se eu não tivesse atento, eu tinha matado a minha família, rapaz. O que é isso? Ele nos mandou esse áudio. Estava ainda trêmulo de pensar na situação. Você vê que o caminhão faz a ultrapassagem, é pista dupla, então ele não tem pressa de fazer a ultrapassagem. Ele não está vindo frontalmente contra outro carro. E parece... Ou ele calcula mal... Eu tive essa impressão, sabe? Ele não sabe o cumprimento do veículo. Mas, então, é um despreparado para estar dirigindo o caminhão. Ele joga o caminhão em cima, a carroceria de trás, em cima do veículo que sai imediatamente para o acostamento. Ali tinha o acostamento, não tinha nenhum obstáculo, porque pouco antes, no início da filmagem, você vê que havia um obstáculo. Talvez tivesse menos espaço para você fazer esse movimento de segurança. Agora, é um absurdo um cara dirigir um bitrem assim, um articulado dessa forma. Meu Deus do céu, que medo! Você está com a sua família no seu carro, você está dentro do limite de velocidade, e um caminhão é jogado para cima de você. Olha, ele estava muito atento. O Antônio, parabéns. E parabéns por compartilhar. Por sorte, ele tinha, olha lá, é uma câmera fixa, é acoplada ao carro. O dashcam fica preso na frente. Exatamente. Então, está ali tudo registradinho. Eu acho que tem que encaminhar até as autoridades. Eu não sei se é possível uma multa por uma filmagem assim, se der para pegar a placa do veículo. Mas é um absurdo. Será que é frequente esse tipo de prática? Eu até deixo aqui o nosso WhatsApp aberto. Se você também encara abusos, motorista irresponsável dessa forma, compartilhe aqui pelo 3311-3001. A gente fala sempre dos abusos dos motociclistas, e a gente tem agora o inverso. A moto é talvez o veículo mais vulnerável do trânsito das ruas, avenidas e rodovias. O caminhão é o contrário. É aquele que está em menor vulnerabilidade e joga os outros em risco, Chico. É, a gente percebe ali que havia um trânsito atrás do caminhão e talvez ele tenha, na pressa, para voltar para a faixa da direita e da passagem para os veículos que estavam na esquerda, ele não deve ter feito o cálculo exato. Realmente, uma pessoa despreparada. Eu imagino que seja isso. Não tenha calculado o espaço correto para voltar para a faixa da direita. Porque eu imagino que o motorista que nos mandou a imagem estava na velocidade da via. Então, será que ele estava ultrapassando acima da velocidade permitida? Porque se você vai fazer uma ultrapassagem, você tem que ultrapassar dentro da velocidade permitida. E quem está atrás tem que esperar, tem que ter paciência. Não é porque tem carro atrás de mim que eu vou voltar rapidamente para a faixa da direita e colocar o motorista da direita em risco. Porque quem está atrás também do caminhão não tem que ficar acelerando, encostando e libera a passagem. E acaba acontecendo isso. Infelizmente, tem muita gente também que é apressadinho. Eu acho que você vai fazer ultrapassagem, tem que fazer muito rápido, porque ele tem que seguir viagem. Tem que ter cautela. Tem que piscar o farol, né? Exatamente. Tem que ter paciência. Agora, infelizmente, isso acontece com o caminhoneiro, mas também com motoristas de carro de passeio também. Eu estava vindo de São Paulo domingo, final da tarde, e um cidadão também, num carro, costurando o trânsito, me ultrapassou também pela direita, porque se eu desse seta para ir para a direita, ele teria batido em mim. Então, para você perceber, tem muita gente no trânsito irresponsável e muitos desatentos. A gente vê a imagem, Chico, atrás tem um veículo ali, modesto, um carrinho, acho que um ponto zero, que vem logo depois. Não está com um cara de que estava pressionando o caminhão, não, sinceramente, Fernando. Bom, primeiro, pressionar um caminhão é meio difícil. Pois é, loucura. Eu diria que é quase loucura você fazer esse tipo de situação numa estrada. Agora, é quase que certeza que esse caminhão estava acima da velocidade. Eu vou falar por quê. Porque, primeiro, existe velocidade para veículos comuns, veículos de passeio e caminhões. Tem razão. Tanto é que eu não consegui, eu estava tentando observar, não sei se dá para frisar, William, mas tem uma placa de velocidade logo no começo da filmagem que passa e mostra justamente as duas velocidades, de veículos e de caminhões. E por que eu posso até afirmar que esse veículo, o caminhão, no caso, estava com a velocidade acima? 80 e 100, é isso? É 80 e 100, me parece. O reciclo 5 é isso. É 80, é o trecho urbano, na entrada do Martinez ali, 80 e 100, Fernando. 100 veículos de passeio, 80 para ele. Então, basicamente isso. Por que eu posso até afirmar que esse caminhão estava acima da velocidade da rodovia? Porque se você observar os veículos de passeio, eles estão em uma velocidade. No momento da ultrapassagem, repare, esse carro Fiat aí é um bom exemplo. O caminhão está acima da velocidade que o Fiat estava praticando, o que significa dizer que ele estava praticamente como se fosse um veículo de passeio, sendo que ele tem que respeitar a velocidade do caminhão, que é diferente. Agora, em determinado momento, ele praticamente reduz muito a velocidade, com o que faz com que a pessoa que vinha atrás filmando levasse esse tremendo susto. Já vivi experiência semelhante a essa na estrada. Então, sempre que eu vejo um caminhão me ultrapassando, o que primeiro é raro acontecer, porque normalmente nós ultrapassamos os caminhões, eu sempre fico muito esperto, porque caminhões assim, a pessoa muitas vezes pode perder até o controle. Há uma freada um pouco mais brusca e acentuada para que isso acontecesse. Podia ter resultado no acidente se o motorista não estivesse atento. É, mas ele não tinha motivo para ter vindo para a faixa da direita com essa rapidez com que ele veio. Não tinha motivo ali. Ou barbeiragem ou má fé. Não tem outro jeito. O que é isso? Agora, você falou que já tem histórias assim, o Chico já contou outra aqui no nosso WhatsApp, não para de chegar. Gente, eu também fui fechado. Gente, também passei por isso. É uma coisa assustadora esse motorista. O que ele pensa? Tem até manifestações por áudio de quem quer contar o caso. É o 3311-3001. Vamos ouvir aí, Lucas. É o que mais acontece nas rodovias brasileiras. Eu já passei por mais de quatro situações como essa. Infelizmente, isso acontece todos os dias nas rodovias. Um abraço a todos. Um abraço. É isso aí, está vendo? Os depoimentos surgem, as pessoas se manifestam e mostram que não é incomum. Basta você dirigir que você está sujeito realmente a enfrentar esses abusos. É lamentável, mas é com essa cabeça de motorista que a gente lida. Por isso que o Brasil tem, Fernando, 45 mil mortes no trânsito todos os anos. Todos os anos é um número maior do que número de guerra. Uma coisa assustadora. E seria mais um acidente para a gente incorporar aquela gama de acidentes que sempre acontece, acidente em linha reta, ou seja, pista sem curva. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas. e para a gente também saber que você está nos acompanhando. E aí Obrigado.